100% Forró, todos os sábados, com reprise aos domingos, oferecimento Vamos protekar, somos Brasil, 100% Forró É uma pancada, 100% Forró, Forró da melhor qualidade Sucesso desde 2006 Eudes Ribeiro, 100% Forró Está começando o especial da primeira, a primeira caravana dos 17 anos do 100% Forró na TV Piauiense E estamos começando por Teresina, pelo restaurante Pesqueirinho O mais tradicional restaurante de Teresina São mais de 50 anos de história Eu queria desde já que agradecer meu compadre Edivaldo Que é filho do fundador, o saudoso senhor Edivaldo O Rafael, Rafael do Pesqueirinho Um abraço para você, meu irmão E o Gabriel também E tem a deusa também, que é a esposa do Edivaldo E é a mãe dos meninos E fazem parte dessa família E agradecer principalmente Coloca logo a marca aí, Tiaguinho Governo, a CETU Secretaria de Estado de Turismo Você está vendo aí E também ao governo do Estado do Piauí Aqui tem trabalho, aqui tem futuro E com esse Rafael Fonteles vou te dizer Que futuro é que nos aguarda nesse Piauí O homem esteve até na Ásia agora Já rodou já as Américas Já foi na Europa, agora foi na Ásia Para trazer tudo de bem Tudo de bom que existe Principalmente na tecnologia Que ele é um aficionado por isso E trazer para a gente As novidades que acontecem de bom no mundo Para nós aqui no Piauí O pagode do caramelo está ali Se preparando Isso aqui agora há pouco estava Simplesmente lotado Porque quem quer almoçar Quem quer comer bem Vem para cá Para o Pesqueirinho E aí, antes de mais nada Cana Produções Ainda é cana ainda ou já virou o garapa? Hein? Cana Produções Eu estava vendo o outro lado Estava lá no girassol e tudo mais, né? Vai virando, Maninho É o meu amigo Tiaguinho A gente já resolveu fazer essa transmissão aqui, ó Aqui tem a galera aqui Não é teu nome? Matheus Bora, manda um alô Lembra o nome dos outros garçons aí, Matheus Um alô aí para a galera aqui do Pesqueirinho Com o nosso garçom querido aqui, Jota da casa O Arthur Seu Raimundo Seu João Quaresma Júnior, Renato A galera aqui A equipe aqui preparada para sempre atender bem É só você vir Essa é a estrutura Que você pode contar Aqui no Pesqueirinho Daqui a pouco a gente vai estar falando de outro ponto Tá bom? Então, ó Se você quiser comer bem Vem para cá para o Pesqueirinho Desde 1972 E ele seria Porque no clube ele lota Na praça ele lota Na boate ele lota Eu estou falando com o sócio do 100% Zé Cantor É um prazer estar novamente com você É um prazer todo meu E para mim também é uma alegria sempre estar perto de você Sempre que você chega nos eventos para me entrevistar Eu gosto muito da sua presença A gente tem se encontrado várias vezes, né? Durante todo esse tempo Durante todos esses anos E mais uma vez estamos aqui Muito felizes em rever Eu estou aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Eu me afoguei no braço dessa mulher Pensei que poderia tirar lá do gabaré O Lanté gosta T-T-T-T-T-T-T É ver, vem me seduzindo Relaxa Seduzir a sentada é diferente Como ela chata é quente Vai! Orrei, Dortini! Cadê o Gustavo? Vem me cá Não vem, Gustavo? Volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio, fico louco Você pede minha Se não pode eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio, cem por cento Com o Romero e Guilherme Estourou! Aquela nossa transa é gostosa demais Uh! Sem por cento forró Esse é o sucesso Bora, Eldes! Chega, chega, chega César que é toda a escola Você não avisou pro meu coração E tava passando só de visita Que o lance e o lance a ser passageiro Que o alvo e navios Cairia perfeito Pra mim Pra mim Lavei a roupa de cama Mais um infinito Deu cheiro Tá estranhando em mim Vai! Uh! Fui no supermercado Comprar alvejante Comer e acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Limpa sujeira Não limpa sujeira Não limpa sujeira Mas eu gosto da dança errada Quer namorar comigo Tá de paz lançada Sou da putaria Tô valendo nada E tu quer Tu quer casamento Mas eu quero é cachorro Nada contra as certinhas Mas eu gosto da dança errada Se a gente for pegar Da época do João Bandeira Do Solteirões Do Zé Cantor Carreira Solo Qual é o filme que passa na cabeça De tantos anos E esse reconhecimento Essa amizade que você conquistou O Brasil te abraçando Realmente passa um filme mesmo No início da minha carreira Eu já andei em cima de caminhão Já andei em cima daquelas picapegas putando Até chegar no ônibus E realmente passa um filme E eu me sinto maravilhado por tudo Graças a Deus Grato a Deus pelo momento Durante toda essa trajetória A gente só tem conquistado boas amizades Conquistado sucesso E isso é graças ao nosso trabalho A nossa fé em Deus E o nosso carinho para o nosso povo Oi bebê Me diz onde cê tá que eu vou aí Te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de... Como é que é? Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo Tu liga pra mim Impossível me esquecer O que você sabe fazer E depois tu calama Eu sei que tu gosta Eu sei que... Saúde, paz, felicidade pra todo mundo E que o nosso forró continue aí E que eu continue levando alegria E energia pra todos vocês Nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Olha o vacilo foi meu Por quê? Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se... Uh... Mas antes me dá só Quero ir embora Não deixo Mas antes me dá só Bora, mas se querem ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Querem ir embora Bora, ajudou! Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Oh, 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 oh Me dá só mais um beijo Zé cantor Esse se garante Esse calça A sandália da humildade Eu conheço há muito tempo Parabéns, meu irmão Obrigado, irmão Tamo junto Vamos lá Deus abençoe Amém Confere um pouquinho mais do homem Que esse aqui se garante Então, se bora Eu já organizei minha galera Hoje é sem limites Preparei, eu fiz, é parou É tragédio, raqueiro Bota a carro a Lucela Hoje nem é palo no moçal É apertou o contábil E dançando no forrazim Batendo o bota Salvo o poeirão Que já na boa Só festa assim Tem Vés lá de gado Paredão na roça Milha pra dançar colado Hoje tem Hoje tem bolha O chão vaqueiro Botando o pegado Hoje tem Festa de gado Aridão na roça Milha pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolha no chão Vaqueiro botando o pegado Alô minha galera Que curte o programa 100% Forró Com meu amigo Eudes Ribeiro Aqui fala Zé Cantor Paz, saúde, felicidade Alegria E sucesso pra todos Zé Cantor Aqui na caravana Especial do 100% Forró Esse cara faz parte Da nossa história Nós Temos A oportunidade De ter tido O Zé Cantor Por várias e várias vezes A gente entrevistando ele Nos camarins Mostrando shows Da época de solteirões Do forró E eu já estou aqui Nesse visual Aqui está A ponte que liga O Ponte Velho A Santa Maria da Codipe Monte Verde O Parque Brasil Enfim A Boa Hora Ó Tá ouvindo o som O pagode do Caramelo Tá começando Então Vem pra cá Pro Pesquerinho Estou aqui ao vivo Em nome De Proteca Brasil Da CETU Secretaria do Estado De Turismo É O meu amigo Pabllo Santos Deputado estadual Queria aqui agradecer A parceria Meu amigo Marcelo Que é o diretor financeiro Amigo das antigas O Ellison Também da CETU Cara que faz parte Da equipe do Marcelo Também muito solícito Muito obrigado Ellison pela atenção Quero aqui fazer Essa homenagem aqui A todos vocês Da CETU É o governo do Estado Do Piauí Tem tido O meu amigo Rafael Fonteles Como O comandante O líder Esse é o grande líder Manda um abraço Para o meu amigo Neto Ceará O secretário De Estado O Austin Bandeira Da CEDUC Da Educação O secretário De governo Marcelo Noleto Um abraço Para você Meu amigo Marcelo Noleto E todos Que fazem O governo Do Estado Agradecer A atenção de sempre O deputado O deputado federal Do Estado Do Estado Do Estado Do Estado Vamos lá O deputado Mas graças a Deus Vamos conferir, Safadão aqui em Picos, TBT! A cara com a solidão, Tem vacina de pedir perdão, Vai doer! Eu fui com o seu filho, Depois você, Eu estive quando era pra viver, Eu esqueci do mundo é o sonho, Quando a gente ama, Vire escravo, o amor, É isso que não cura o segredo, Já se quebrou, Vire aberto! Quando a gente ama, Vire escravo, o amor, É isso que não cura o segredo, Já se quebrou, Assim é o amor, Hoje o amor não sabe entender, Se por hoje não consegue chegar, Quando entra no coração, Quando entra no coração, Quando entra no coração, Vai sorrir pra chorar, Não vai ser o amor. É a voz do meu que nós, Não vai ser o amor, Isso é o amor! Não vai ser o amor, Crescente! Com o que você já pode viver, E a luz estáんで engajada, E o amor está na barra, E a luz está no coração E a luz está caucada, E o amor está na barra, É tentativa sem palco, irmão Davi Júlio, meu bem Davi da Xirra Você merece o que fazer pra tirar você da minha cabeça Segura baixinho, baixinho Pula CTVT especial E a mente gira feio do carrossel Tentando buscar a saída Eu não sei se forra Diz, me dá que fazer pra lá Eu não sei o que fazer pra lá Igual É como o quê? Eu não sei o que fazer pra lá Eu vou tentar tirar você do coração E o carro querendo ir sem respirar É como querer apagar a chama de vulcão Mas acontece que meu coração não mede papel Joga a manhã e as palavras Se eu não bagulho A mente gira feio do meu céu Deixando buscar a saída Eu queria voar Pra ir buscar no céu É uma estrela pra ela É uma estrela pra ela É uma estrela pra ela Assim eu pegasse na carona Essa é mais uma pra você se declarar pra quem você ama nessa noite Diz assim ó Não Eu tenho vergonha de dizer que sou maluco por você É Eu sou maluco e deixa o mundo perceber Não 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 sou daqueles Quando eu tô amando Esse é meu costume Eu só quero proteger Cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar Te vigiar Aonde você for me leve com você Diz se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar Te vigiar Aonde você for me leve com você Se você quiser me amar Não sabe me chamar que eu chego num segundo Acredite meu amor com você É a maior do mundo Eu diz Ribeiro, 100% forró Jovem empreendedor que nasceu e se criou em Teresina e cresceu na sua própria capital Onde começou a empreender aqui neste ponto Que hoje tem mais de 50 anos gerando emprego, gerando renda Um dos pontos que é ponto turístico de Teresina Todo turista que vem em nossa Teresina tem que passar pelo pesquerinho Logo porque foi onde nasceu a nossa capital Então isso é muito importante Ele deixou seu legado E a gente aí tá continuando botando a bola pra frente Modernizando ainda mais Mantendo a tradicionalidade E botando pra crescer mais ainda Eu disse Esse nome do pesquerinho é tão forte Que eu tenho observado nas suas redes sociais Que agora é Rafael do Pesquerinho Isso, isso Por aí você tira o quanto que tem orgulho Mas eu queria aqui mandar um abraço pra sua mãe É o seu pai o Edvaldo É o seu pai o Edvaldo, a dona deusa Que tem trazido esse nome Você já faz parte da segunda geração Na terceira Que primeiro foi seu Edvaldo Segundo foi o Edvaldo Filho E agora são vocês que estão Pais, mãe Os pais e os filhos Unidos aqui Mas eu queria aqui agradecer Porque eu acho que é a terceira Quarta transmissão Que nós fazemos direto aqui do pesquerinho E a gente tá começando essa caravana Do 100% Foco Comemorando esses 17 anos E tinha que ser de Teresina Tinha que ser daqui novamente Queria aqui mais uma vez Agradecer essa parceria que nós temos E que você me dissesse o seguinte É... Eu tenho visto você nas redes sociais aí Estamos fazendo um movimento É... Vem novidade em 2024? Sim, com certeza O povo quer Então a gente tá à disposição É verdade que você está colocando Eu vi você se filiando Tá colocando seu nome aí Como pré-candidato a vereador de Teresina Sim, sim É... Colocamos o nosso nome a pré-candidato Tá sendo aceito, né? Devido as pesquisas que estão tendo A gente... Com o incentivo dos amigos A gente... É... Abraçou essa ideia E esse novo projeto Muito bem Preciso de renovação Se tiver uma coisa que... Que ele vai ter que ter É respeitar o avô A memória do avô Porque... Esse... Se tiver oportunidade Vai saber honrar Porque... Sabe das dificuldades que já tiveram E... Por exemplo... Você como jovem O que é que você vê como... Como essencial na vida dos jovens Teresinas? Bom... Além da... A minha família foi... A partir daqui, né? Do pesqueirinho E... Vejo muito... A nossa cidade de Teresina Uma dificuldade danada na educação É... Hoje a gente lançou um projeto lá no Tancredo Neves É... Chamado Eba Teresina Educação nos bairros de Teresina Onde... Uma das idealizadoras do nosso projeto Se chama Rafaela O Anderson A Suzana Onde a gente esteve lá presente E é... Eu dizer... É bastante interessante o projeto Que a gente fornece o curso Já emite o certificado E... Já tem também a vaga de emprego Então a gente aí está... Começou a transformar esse projeto em realidade Antes que estava só no papel Hoje já é... Realidade E está... E vai crescer ainda muito mais com o nosso apoio O mundo rola rio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de mil, boa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pés de moleque e alíquina e canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Já saiu correndo pra feira de pássaros E foi passou voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o manganeiro ia se animar Tomaram uma bicada com um ambuassado E olhar pra Maria do Juá Capricho de cavalo e rabissola Eu tenho pra vender quem quer comprar Farinha, rabadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Tava de canjeiro, panela de barro Menino, vou-me embora, tenho que voltar Acharam meu amassado que nem vou de carro Ao placata de arrasto não quer me levar Tem um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Fazendo renda e rindo E o ronco do folio sem parar Fazendo renda e rindo pra gente dançar 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 E por enquanto nós somos ainda Único trio Mas eu creio que daqui a pouco vai surgir Muitos e muitas meninas começando a te dar sanfona Essa música que você acabou de tocar Clara Nunes Que inclusive vai ter até uma reportagem especial A nível nacional dela É uma das grandes artistas Que teve um problema na cirurgia E nos deixou de forma tão precoce Mas o Chacrinha Quem assiste o filme do Chacrinha Encontra a Clara Nunes lá no filme Ela querendo o espaço na TV E foi o Chacrinha que trouxe a Clara Nunes Para o Brasil na época Fiquei muito contente Eu não sabia disso Sempre havia na época Que eu sou velhinho Já completei 54 anos Eu sou da época do Chacrinha Com muito orgulho Mas essa música faz com que a gente A Marinês eternizou Enfim vocês também Então muito massa começar com a Feira de Magalha Bora catar? Simbora Com vocês 100% Fulal recebendo As Flores do Sertão Dizem que o Chacrinha Fulal recebendo Desparajando É uma música Fulal recebendo E até a música Que faz com que a gente Não interpouças Fulal é uma música Que faz com que a gente Ela só Tem se namora Tem? Tem se namora Tem? Tem? Tem se namora E ela não quer Tem? Música Música Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar E um zabumba Fica eternizado E eu fico tão feliz de ver vocês tocando com essa suavidade Com essa leveza O quanto é que é bom Esse é o forró autêntico Você falou de forró autêntico agora há pouco Antes de você falar eu já tinha postado no meu story A presença de vocês e viva o forró autêntico Cante pra gente meninas As flores do Cerro Forão Música 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 Se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caiu no choro Eu chorando triste Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto de ver você Música E se quiser recordar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frase dizendo assim Mas lembro que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai que saudades e fim Não se admite se um dia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram um beijo e forte O hino que manda eu vejo Que vai matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai que saudades do céu Vovô Marrom acorda pro lado de Timão Puxou E aí fez o Encontro dos Rios lá Tudo culpa do vovô E por isso que até hoje o pessoal fala Que é Encontro dos Rios Por graças ao vovô Que trouxe essa cultura Piauiense Principalmente pra capital Teresina Como é que é o nome do teu avô mesmo Porque ele é mentiroso Igual o pantaleão Do chicanismo Ah é Vovô Eduardo Pensa no homem inteligente Homem que ensina tudo Inteligente Já deu sanfona pro Luiz Gonzaga Já 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 Transformou muitos cantores O R safadão Entende o amigo Ai pra lá E mentir longe assim Que esse sol aqui Ninguém aguenta não Rapaz Sai daqui Bora Vem pra cá maninho Quem vai participar agora com a gente aqui Tem um forrozinho das antigas aí pra gente Tem sim Desejo de menina É Aí Denis Pra você e seus amigos Como é que é o nome Como é que é o nome Denis aí do seu amigo aí Mostra ali ó Mete seu nome Jurandir Jurandir E a Silvia Pronto Estão aqui com o nosso amigo Denis É Vocês vão conferir agora aqui nessa caixinha aqui Um forrozinho das antigas Bora Com você Raoni Lima Aqui no 100% Forró E esse cenário magnífico Que é Raoni Lima ao vivo Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Estou pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de inundar Outra manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casa-se comigo na igreja ou no papel Vertido branco com boquinha lua de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Te juro sempre eu amei o seu encontro Na alegria, felicidade e velho encontro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Tanta riqueza de uma vida O meu amor Isso é Raoni Lima ao vivo Diretamente do 100% Forró E aqui diretamente do Pesquerinho Quem gostou segue lá no Instagram Raoni Lima Então case-se comigo numa noite de inundar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vertido branco com boquinha lua de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de inundar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vertido branco com boquinha lua de mel Diga sim pra mim Oh Sim pra mim Raoni Lima aqui na primeira caravana 100% Forró Olha meu patrão O repertório desse aí dá vontade do cabra tomar logo é uma não Você não pode perder a nossa caravana Em nome de Setu Governo do estado do Piauí Em nome do nosso governador Rafael Fonteles Aqui tem futuro, aqui tem trabalho Aqui tem trabalho, aqui tem futuro Pode ter certeza, tanto faz uma coisa como outra Sempre tudo dá certo Porque o Piauí Tá cada vez melhor Tá? E você não esquecendo Todo sábado Tem um 100% Forró Na Udia TV canal 23.1 E também no seu celular em qualquer lugar do mundo Pelo televisão dia.com.br Todas as caravanas iremos estar fazendo ao vivo desses municípios E mostrando tudo no 100% Forró Nessa reta final do ano de 2023 É isso que espero que tenha sido maravilhoso pra você Que pra mim, graças a Deus, tá sendo abençoado E que você possa, junto comigo, entrar naquela corrente Pra que 2024 siga cada vez melhor Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor 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 O meu amor Eu amo você Esse é Raul Lima ao vivo E diretamente do 100% Forró Eu briguei Eu briguei Estava fora de mim Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Amor 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 Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Queria aqui aproveitar, agradecer mais uma vez Meu amigo Rafael do Pesquerinho Meu amigo Gabriel, rapaz, não viu o Gabriel ainda por aqui? Oi, não é Edvaldo? Dona Deus, enfim São mais de 50 anos, desde 1972 Tem essa tradição aqui E a gente tem que enaltecer Tem que enaltecer porque É um ponto turístico de Teresina Por exemplo, daqui a pouco vai ter o Pôr do Sol Você está assistindo a gente aí no 100% Forró Se você quer acompanhar o melhor Pôr do Sol é aqui É isso? Então, daqui a pouquinho eu vou ter um anelzinho dos teclados E também ainda tem o Berg Lima Aqui com a gente Nós estamos com o Raoni Tudo no Lima Raoni Lima aqui no 100% Forró E pra mim o ano de 2024 Vem com muita expectativa Porque é o ano que nós iremos Vem pra cá, Zé Matuto Pega ali o microfone É o ano que a gente vai completar 18 anos E tem uma surpresa boa, Zé Matuto Ainda nesse mês de 2023 Eu não posso dizer muita coisa não Mas nós teremos modificações Na O Dia TV importantíssimas Que vai incomodar muito a concorrência Bora andando por aqui, bora O Maninho fica por cima acompanhando a gente Aqui a roitinha, viu? O Matinho E ali, bora ficar nesse cenário aqui Pra mostrar ali o... Você fica ali, Aninho Fica pra ali, Aninho É isso, garoto Pode mais profundidade Aí, tá na contra-luz? Tá na contra-luz? Tá não? Tá bom? Eu tô bonito Só se tu nascer de novo Olha, olha que eu sou um rapaz delicado Vem pra cá, Rony Aquele cantor é bom, né? O Rony Raoni O Raoni Canta bem Canta, não canta? É, canta bem Ele canta muito Começa a cantar às 6 horas da manhã Vai até às 6 horas Eu já percebi que ele é tímido também Ele é tímido O Raoni é tímido É É tímido Deixa eu fazer aqui uma pergunta Já teve mulher atrevida lá embaixo Enquanto tu cantava Que te deixou encabulado? Rapaz É melhor nunca Olha O Raoni Lima Aqui na caravana Com esse visual aqui, ó Tá vendo lá? Ali já o encontro dos rios É Direto aqui do pesqueirinho Essa aqui é a top Um dos grandes sucessos aí de mala sem alça Enfrentei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Pois esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar Quem deve pagar Vai aprender Mas tudo passa Hoje eu não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei Vou ficar Sem te amar Ai, 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 ai Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei E vou ficar sem te amar Enfrentei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Pois esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, hoje eu não quero você Ela me enganou, na verdade nunca, meu amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca, meu amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Na verdade nunca, meu amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca, meu amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Raoni Lima ao vivo É isso aí Muito bem, Raoni Lima Olha, o Tiaguinho que fica dizendo Apareceu, já dá trabalho, né Maninho? É, mas é porque aqui é equipe boa sim Essa cana produção já, eu acho que há 6 ou 7 É, live que a gente faz Que é nessa qualidade Cara, eu queria agradecer a tua participação Desejar sucesso O gogó desse moleque é esse aí, ó Você vai ouvir falar Muito de Raoni Lima Parabéns, viu? Amém, viu? Obrigado a todo mundo aí, obrigado pelo carinho E tamo aqui, né? Pra precisar, nós tamo junto Momento agora É, de falar de forró autêntico Eu tô tendo o prazer de receber Dona Maísa, sente aqui do lado Aqui, Dona Maísa Você faz parte Até porque você tá com a camisa De um dos principais Projetos culturais de Terezina É E esse forró Gonzaga, primeiro prazer ter você aqui E nessa caravana de Terezina Não podia faltar você Porque você faz parte Dessa tradição Desse forró autêntico Com a colônia Gonzagaiana Que você tá ali à frente Com o Wilson Serra Enfim Eu queria que você É E nesse A gente tá contando a trajetória Desse 17 anos do 100% Eu queria que você falasse Dessa sua presença marcante Você quer um outro nome de referência Na cultura do Piauí Obrigado por estar aqui Eu que agradeço, meu irmão Eu Boa tarde a você que tá aí com a gente Né? Dizer que é um prazer Grande estar com você sempre O convite Pra minha pessoa Tá Participando desse programa Sempre De grande alegria Dizer que 17 anos do 100% forró Já participaram desse programa Desde o início Acompanhando você Essa trajetória De muito trabalho De muita luta De sucesso também Né? Porque quem Corre atrás Como você faz Com um programa maravilhoso Sempre tem êxito E está ao vivo Hoje Fazendo esse trabalho Levando alegria Pra o povo Informação da música Do forró Isso pra gente É uma alegria Muito grande E eu queria que você falasse A Maísa Maísa Vieira A companheira Do nosso amigo Gonzaga Lu Também cantora agora Né? Deixa eu passar o microfone Ali pra ela A gente fala já já De fora de baixo da ponte Mas que Além de tocar um triângulo Muito bem Acompanhando o Gonzaga Lu Você agora está Ó Repertóriozinho das antigas Lá de fora de baixo da ponte Tem dado o resultado Porque os elogios Têm vindo Como é que está sendo Essa experiência Maísa? Tudo bem? Tudo ótimo Eita, meu amigo Eudes Rapaz Eu fico meio assim Um pouco tímida ainda Quando eu estou cantando Mas a gente desenrola aí Algumas coisas Os forrós de um das antigas Deixa de simplicidade Que você vai se garantir mesmo Né, Gonzaga? Obrigada Mas Ela está usando o forró de baixo da ponte E vocês dois Vem Ainda bem Ainda bem Porque se tiver um negócio Que A cultura do nosso estado Ela tem que ser respeitada Lá, por exemplo Ainda hoje Precisa passar um chapéuzinho Porque tem gente Que tem a educação De pagar O Corveio Tem outros ignorantes Que acham Que tem a obrigação De estar ouvindo O musical vivo E de graça Mas Não era para existir Isso na cultura piauiense Porque projeto cultural Eu sei que o CIEC Tem ajudado Que a SECUIT Tem ajudado Mas Esses artistas do Piauí Merecem o respeito De terem Dentro do Orçamento Do município E do estado Um Um apoio cultural Que pudesse Garantir eles Né, Gonzaga? É um sonho Ainda Que eu sei Que você Com o nome que tem Já tem conseguido Alguns apoios Mas ainda merece Ainda de se melhorar Não é isso? Com certeza E você sabe Da nossa luta Desde o início Do projeto E batendo Na mesma tecla Que você sempre fala Que a gente precisa De um Apoio financeiro Tanto das empresas Das empresas privadas Como do Do poder público Né, poder público Né, pra gente poder manter Isso anualmente Nós não temos Como manter Anualmente Sem apoio A gente Vem sobrevivendo Com o apoio Dos artistas Que se Se dão Se doam São voluntários Né, são voluntários E a gente Tem trabalhado Em cima disso Muito E cobrado Também Das pessoas Que frequentam Tem muita gente Com sensibilidade Que paga um couvert Sem o menor pudor Sem problema nenhum Mas tem Pessoas Que eu posso até Chamar de Imbecis Que se recusam A pagar Um couvert De dez reais Para um artista Que está Para os artistas E para a questão Da cultura Né E também Para a cultura Para que a gente E para as vinte E para as vinte horas A gente Já está lá Né Já né É Parte das vinte horas Sempre por lá E aí nessa reta final De dois mil e vinte três Qual o resumo que você faz aí Desse ano Que a gente está na reta final Na verdade Foi muito gratificante Muito gratificante A gente tem a agradecer Ao apoio do CIEC Equatorial Que nos ajudou De uma forma Muito boa Muito disponível Muito disponível Para que a gente Pudesse estar fazendo Né E Para a gente É bem significante E foi muito bacana Esse ano de dois mil e vinte e três Com o projeto Forró de Baixo da Ponte Para dois mil e vinte e quatro A gente precisa É Fazer algumas coisas Que beneficiem também Ao nosso público A nossos É Frequentadores Aos dançarinos Em geral E assim A gente quer dar uma Credibilidade maior De dois mil e vinte e quatro Para a frente Daqui a pouco eu volto Conversando Com o Gonzaga Lu Porque Forró autêntico Quem sabe esse cabra bem aqui Eu queria mandar um abraço Para o Wilson Serain Manda um abraço Para todos Que fazem o A nossa colônia Gonzagaiana Colônia Gonzagaiana A gente fala já já Vamos lá Só na caixa Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei Adeus do céu Ai Por que tamanha judiação Eu perguntei Adeus do céu Ai Por que tamanha judiação Quebraseiro Quebraseiro que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Então se eu disse Adeus rosinha Guardar contigo Meu coração Então se eu disse Adeus rosinha Guardar contigo Meu coração Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Enquanto o fôlei Vai tocando Vai gemendo Vou cantando Vou descendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota Que eu estou lhe conversando Nosso amor vai aumentando Pra que coisa mais melhor Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Quanto houver pra mim É pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Só fico triste Quando o dia amanhece Sabe, adeus, se eu pudesse, caba-se separação Mas nós vem igual a nada sem sugo Nosso amor é de uma julga, que essa queridão E todo tempo, quanto vai pra mim É pouco pra dançar com meu venzinho Numa sala de reboco Todo tempo, quanto vai pra mim É pouco pra dançar com meu venzinho Puxa, o foco da violanda Oi! Olha o macho da velha Voltando aqui com meu amigo Gonzaga Lu Primeiro pra agradecer a atenção sua de ter vindo aqui E a gente acompanhou aí As reportagens nós já fizemos debaixo da ponte Gonzaga que já esteve nos estúdios também Ou seja, você é um sócio do 100% Forró E tomara que em 2024 Consigamos continuar com saúde Pra que a gente possa estar tanto O 100% Forró levando essa alegria E você também, o Forró debaixo da ponte E tocando pelos quatro cantos do Piauí Com certeza, vai ser um prazer Nós vamos ter vida longa Vida de tartaruga Vamos completar anos e mais anos Se Deus quiser Oh, Glória Fazendo parte desse programa Que é 100% Forró Que tem uma dedicação maravilhosa aos artistas Você tem um carinho muito grande Por todos os artistas forrozeiros Tanto faz do Pé de Serra Como da música romântica Enfim, você é um apreciador da cultura nordestina É um fã de Luiz Gonzaga De dominguim e de outros tantos artistas Outros tantos que fazem parte do 100% Forró Eu quero inclusive que agora nesse mês de dezembro Que a gente consiga juntar a galera Pra que a gente possa ir lá no aniversário de Luiz Gonzaga Em Exu Que é a maior festividade que tem Cara, é um sonho Pra mim é um sonho fazer isso Que você ainda não fez Pronto Tenho uma vontade enorme de fazer isso Pois nós iremos Junto com o nosso amigo Ranieri Da R Júnior Distribuidora Tá chegando o busão do 100% Forró Olha, ó Então você que tá assistindo a gente Na O Dia TV Você tá vendo É esse ônibus aí Onde nós vamos Para O Aniversário Aniversário de Luiz Gonzaga Que é dia 13 de dezembro Aniversário de Luiz Gonzaga De nascimento Se eu não me engano Ele faria 109 anos esse ano É 109? Se eu não me engano são 109 Exatamente E no dia de Santa Luzia Então Gonzaga Um abraço pra você Muito obrigado pelo carinho da sua Presença de sempre No 100% Forró E vida longa Ao projeto Forró de Baixo da Ponte Muito obrigado Eudes Parabéns 17 anos De muita vida De muita alegria E 2024 Muita paz Muita saúde Pra todos nós Valeu meu irmão Aquele abraço Você que tá assistindo Gonzaga Lu Na caravana do 100% Forró Vamos lá Tom shot Segura Nos braços de uma morena Quase boa Um belo dia E não me lembro Meu cenário de amor O lampião É um acerto Debaixo tem um batom Copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama O rádio A meu volume Cheiro de amor E de perfume E pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha É a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando Meu cenário de amor Oi Oxo foto da violanda Que o chota Boa demais Alegrando o seu dia Minha gente Nos braços De uma morena Quase boa Um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor O lampião aceso Um guarda-roupa Escancarado Vestidinho amassado Debaixo tem um batom Copo de cerveja Uma viola na parede Uma rede Convidando a balançar Do cantinho da camorradio A meu volume Cheiro de amor E de perfume Pelo ar Numa esteira No meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita abelha É a lua malandrinha Pela brechinha Na telha Fotografando Meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alfoge de caçador De tentação Minha morena Me beijando Feita abelha É a lua malandrinha Pela brechinha Na telha Fotografando Meu cenário De amor Pra violando No acordeon E Maísa Vieira No triângulo E voz Segão Zaga Lutra E o asa branca Toma o shot É 100% forró O meu cabelo Já começa Prateando Mas a sanfona Ainda não Desafinou A minha voz Vocês reparem Eu cantando É a mesma voz De quando Meu rei Começou A minha voz Vocês reparem Eu cantando É a mesma voz De quando Meu rei Começou Modéstia a parte É que eu não desafino Desde o tempo De menina Nem é churro No meu sertão Cantava solto Que nesse garrafa dia É por isso Que hoje em dia Ainda sou Maior Cantava solto Que nesse garrafa dia É por isso Que hoje em dia Ainda sou Rei do Baião Eu agradeço Eu agradeço De rei Eu sou sempre um rei Foi a minha obrigação Minha sanfona A minha voz Meu baião Esse chapéu de couro E também o meu jibão Hoje está tudo Está de presente É hora do adeus De Luiz e do Baião Hoje está tudo Está de presente Ao museu É hora do adeus De Luiz e do Baião Oh baião Cabeça safadei Viva o povo nordestino Viva 100% forró Viva, viva, viva Olha A gente vê o Davi desse Tocando Tem uns dedinhos ligeiros Não tem? Quais aranhas O Luiz Gonzaga Que já está fazendo Até triato Você está conferindo aí Olha esse visual No pôr do sol Você vai poder Curtir aqui no Pesquerinho Se você vier para cá A gravação do DVD Do Berg Lima E a gente sabe o quanto Que é trabalhoso Então deixa eu chamar aqui O Berg Lima Primeiro para que ele me diga Dessa expectativa Tudo bem? Prazer Parcero Eu Pois é E parabéns Pelo projeto arrojado De fazer esse DVD aqui Satisfação imensa Rapaz Encontrar você aqui Nesse grande dia Que é um dia histórico Para mim Nada combinado Nada combinado Não tem que dar certo Rapaz Quando é para dar certo A gente às vezes Faz planos para um lado E Deus vem E bota a gente Numa linha No trilho Que tem que ser Seguida Fiquei muito feliz Encontrar você aqui A sua equipe A galera aí Do 100% For Rock Sempre abriu as portas Para o Berg Lima Para a banda Para o nosso trabalho E hoje eu vou ter oportunidade De estar mostrando aqui Para a TV Para todo mundo Que está assistindo Um trabalho Que vai ser histórico Para mim É a gravação Audiovisual Do meu primeiro trabalho DVD do Berg Lima Para mim É uma satisfação imensa Obrigado pelo carinho Obrigado pela oportunidade De sempre Você sabe que você Como diz o ditado Como o pessoal fala No popular Você é nosso chegado Conta para a gente Quem é o Berg Lima Para a galera Que está conferindo Cara o Berg Lima Essa miniatura de pessoa Que você está vendo Aqui ao vivo É um cara que Vai trazer na essência Da sua história Um repertório Voltado aí Para o forró Das antigas Vivo A gente vai resgatar Muita canção A gente preparou Um repertório De ouro Posso dizer que foi de ouro O show de hoje É um show diferenciado É um show histórico Que vai ficar Registrado aí Para a gente E além de ser Um presente nosso É um presente Que a gente vai estar dando Para a Teresina Para as pessoas de fora Do Piauí do Nordeste Também Porque a gente vai estar Explorando um ponto Turístico nosso Aqui de Teresina É muito importante Tudo foi pensado Dessa forma Foi uma estratégia Muito bem pensada No local A gente tem um dos Pôr do Sol Os mais lindos Mais lindos Do Piauí E a gente trouxe Essa ideia justamente Para isso Para que a gente pudesse Explorar Mostrar para o Nordeste Que Piauí tem muita música boa Tem muita gente boa Aqui no Piauí Em nome desse amor Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado E você do outro Lá Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor A tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho A meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, sinto teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado E você do outro Lá Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor A tempestade de mentiras A tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho A meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Eu abraço, sinto teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Mais tarde tem meu DVD Isso é Berglima Ao vivo Daqui a pouquinho Vou estar gravando meu primeiro DVD Aqui no Pesqueirinho Vem pra cá que dá tempo Berglima Primeira mão Em todas as redes sociais Música nova Vamos Com ele Eu giraria a terra Ao contrário Só pra saber Se o tempo volta Já que nós dois Não tem mais volta Acho que eu não tô indo bem Foi uma noite de amor Em meu e uma Bebendo pra te esquecer Mas cada dose Só aumenta a sede de você A conta não quer bater A conta não quer bater Se esse amor Foi à primeira vista Se me pegou Bem na primeira vista Então por que não superei Na primeira bebida? Então por que não superei Na primeira bebida? Se esse amor Foi à primeira vista Se me pegou Se me pegou Bem na primeira vista Então por que não superei Na primeira bebida? Então por que não superei Na primeira bebida? Quantas ródicas o mundo vai dar Pra cicatrizar essa ferida? Lançamento Lançamento Música nova Berglimba Lançando hoje No meu DVD Tô indo bem Tô indo bem Então por que não superei Então por que não superei Quantas róticas o mundo vai dar Pra cicatrizar essa ferida É 100% Forró, com o Eudes Ribeiro Quem é que eu tô tendo prazer de receber? Meu amigo Carlinhos, Gabriel, e aí, tudo bem? Prazer todo nosso, meu querido, tudo nosso E a Clébia, a Clébia Camargo também Tá sendo um prazer ter aqui o Carlinhos e a Clébia A galera do Forrazão Tropicália, aqui no 100% Forró Vamos fazer qual a primeira? Planeta de Cores Essa daí eu vou te dizer, faz parte Antes da gente cantar, deixa eu só fazer um Vocês quando vão cantar essa música Faz só a tradução e deixa a galera levar Não, nem precisa, não precisa cantar Na hora que começa o solinho de guitarra ali A galera já começa Às vezes a gente esquece da letra da música A galera canta Falar uma coisa que parece ser brincadeira, mas é verdade, né? Carlinhos, hoje eu não tô bem da garganta Aí eu, ah, eu lembro que eu tô cantando na Forrazão Tropicália A galera canta, então vamos embora Bora Essa daqui eu vou oferecer pra minha amiga Carliana Que tá aqui nos estúdios, que é fã E também, alô Carlete, você que está lá em Portugal Rapaz recebeu até um videozinho aí da Clébia e do Carlinhos Beijo pra ela Abraço pra você, minha amiga Beijo, Carlete Quase minha chorar, né? É Vamos fazer o seguinte? Forrazão Tropicália Planeta de cores no 100% Forra Especial 15 anos Vem, deixa como está Pra ser mais uma história infinita E sabe até Vemos uma vida Nos sentimos nós Isso não quer dizer que já é tarde E a vida desfez pra nós Vem! Mas, se não lembrares mais Já recomeça Segue em meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Vem! Mas não vem, aí Amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode negar, amor Só entregar-se A esse planeta de novo É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrarmos Se a lembrança sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso me lembrou Que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se foge Não se foge Não se pode negar, amor Só entregar-se A esse planeta de cores Mas, por que não vê? O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores Que é o nosso amor Não se foge Não se pode negar, amor Só entregar-se A esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Esse planeta de cores Por mim, a gente ficaria 100% forró todo Nesse bate-papo gostoso Mas eu queria agradecer a vocês A gente vai encerrar com uma canção Vamos falar de amor? Que o título dela É bem sugestivo Para o que a gente está vivendo hoje Enquanto houver amor Enquanto houver amor A gente vai continuar vivendo Enquanto houver amor O mundo sempre será mais justo Enquanto houver amor Você vai respeitar a sua família Enquanto houver amor Você vai respeitar a sua situação Porque Deus sempre tem um propósito na sua vida E esse é ensinamento Irmão, obrigado Muito obrigado Sucesso Obrigada, querendo Um beijo para estar em casa Sucesso para vocês, tá bom? Vamos lá Vamos lá Com vocês Enquanto houver amor Enquanto houver amor Com as altraficalhas Estou só Sem você aqui A saudade me sufoca Me faz sentir Um vazio no peito Já não tem mais jeito Solidão Chega a noite Enlouqueço Pois aqui Eu já não tenho Seu beijo Olha só Como estou Se o amor Acabou Me diz Baby Eu estou sofrendo Demais Eu te amo Eu te quero Pra sempre Pois sem você Eu não consigo viver Vem porque eu te amo Demais E enquanto houver Amor Coração vai bater Só por ti Muito mais Sim, vai Vem porque eu te amo Demais Nessa vida De ilusão Eu te entreguei O meu coração Onde quer que vá Vou te esperar Meu amor Os meus dias Estão tristes Sem você O meu viver Não existe Nada mais Satisfaz Só você É a paz Que preciso Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Demais Eu te amo Eu te quero Pra sempre Pois sem você Eu não consigo viver Vem porque eu te amo Demais Pois enquanto houver Amor Coração vai bater Só por ti Sempre mais Muito mais I love you forever E quando eu te encontrar O mundo vai parar Pra gente se amar Oh, baby Eu amo Amor Você Não quero Te perder Assim Eu te quero Aqui perto De mim Vem porque eu te amo Demais Eu te amo Eu te quero Pra sempre Pois sem você Eu não consigo viver Eu estou sofrendo Demais Eu te amo Eu te quero Pra sempre Pois sem você Eu não consigo viver Sem você O que eu faço É sucesso? É 100% Forró Com o Eudes Ribeiro Muito bem Esse é o 100% Forró A primeira caravana Do 100% Forró Nós estamos aqui As margens do Rio Poti Cartão postal Olha a ponte Vem mais pra cá, maninho Vem Cuidado pra não cair Olha aí Você tá vendo essa ponte? Olha que sol Sol do Porto de Sol De Teresina Olha e mostra lá O Enquanto dos Rios Olha aqui Olha que maravilha Isso aqui A gente tá mostrando Em nome de Setu Secretaria Do Estado de Turismo De Estado do Turismo Mostra lá Lá no fundo Eu sei que não dá pra pegar Mas deixa lá no fundo Lá no Enquanto dos Rios Olha o balé Dos Jet Skis Lá galera Conferindo e curtindo Dá pra mostrar o solzinho ali? Dá pra jogar Aí garoto Olha esse sol Isso é maravilhoso Isso aqui é o que a gente tem que fazer Pode manter nessa imagem aí Enquanto eu falo, maninho Porque fazer turismo no Piauí Isso é o que a gente tem que procurar É enaltecer as nossas belezas E aqui a gente tem o encontro de dois rios Dentro da capital E é um ponto turístico E aqui no Pesquerinho Agradecer mais uma vez A parceria com o meu amigo Parceiro Rafael do Pesquerinho Edivaldo Gabriel Dona Deusa Enfim Governo do Estado do Piauí E aí se você vai pro litoral Você tem os 66 quilômetros De Muita coisa boa Por exemplo Tem a Suíde do Caldeirão Em Piripiri Aí se eu for falar aqui Do Parque Nacional de Sete Cidades Aí tem São Raimundo Nonato Tem Dom Inocente Que é a terra Das Sanfonas Meu amigo Sandrinho Da Cordeon O que a gente pede é o seguinte Valorize o que é nosso Em nome do governo do Estado do Piauí Rafael Fonteles Nosso governador Aqui tem trabalho Aqui tem futuro Em nome da CETU Nosso deputado Pablo Santos Muitíssimo obrigado E a gente vai pra reta final Eu tinha que trazer pra cá Eu já trouxe o texto de Gonzaga Lu Que tá ali com Dona Maísa Já trouxe aqui também O Forró das Antigas Com a Juventude Do Raoni Lima O Berg Lima Que vai já gravar pra você Que tá conferindo A nossa transmissão No canal do Youtube Mas também tem Ó Meu amigo Manelzinha dos Teclados Como é que tá Manel? Chama, tá tudo bem Prazer enorme aqui Participar no nosso Nosso programa né 100% 100% Forró Primeira vez Aqui no teu microfone vai Pela primeira vez aqui Manelzinha dos Teclados 100% só Forró É isso aí Meu amigo Eu e o Eudes Que o maior prazer De estar participando aqui Do seu programa Vai tocar aqui pra gente É contigo Vou fazer aqui um É contigo Fica à vontade O Forrózinho Do jeito que você sabe Do jeito que você gosta de fazer Vou fazer ao vivo né Lá quando você vai tocar Lá no Pancada Lá com o Ronaldo Na hora Beleza Manda abraço Lá no Pancada Chama Lá no Pancada Lá no Pancada E a Móra no Pancada E a Móra no Pancada E vem dançar o meu Piseu Que hoje vai ter vaquejada O meu cavalo Tá E a Móra no Pancada Vai ter Piseu Vai Vai ter piseu Vai ter piseu Vai quicando o bumbum 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 As valreninhas Vai 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 Vem nessa rua, meu piseiro, que hoje vai ter vaquejada O meu cavalo tá na pista e a morena Vem nessa rua, meu piseiro, que hoje vai ter vaquejada O meu cavalo tá na pista e a morena na arquibancada Vai, 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 vai que tudo dá A moreninha já, tô doriçada Vai quicando o bubu, vai quicando o rei 100% saforró, vai Vai quicando o bubu, vai quicando o rei Vai, 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 vai Vai quicando o bubu, vai quicando o rei Vai, chama E vem nessa rua, meu piseiro É isso aí Eita, Manelzinho aí dos teclados E é só no piseiro, é? Vai fazer agora um... Vamos fazer um breguinho, né? Manel, são quantos anos já na noitada? Pai, eu tenho uns 28 anos Já mesmo? Já No arquivo eu passei cinco anos Cinco anos de arquivo musical? De arquivo musical E dois da banda Stats É, vai aí É, por exemplo, da banda Arquivo Musical Banda Arquivo É, tinha a Suma Não Desapareça, não é daquela época? É? Era tua? O quê? É? Do arquivo musical e sucesso do arquivo musical? Tem muita música de sucesso É Tem... Com boi com boi Com boi com boi Tem Suma e Desapareça Suma e Desapareça, tu tem aí? Rapaz Ou boi com boi, qualquer um, pronto É aquela lá Bora relembrar Ora, mas se o homem fez parte, então vamos aqui, ó Essa é a primeira caravana do 100% Só lembrando É mais ou menos isso Faz tempo, né? Dando bem Ela cantava É, bom demais Quer dizer, ela canta, né? Canta Bora, canta mais um pra gente Vou fazer um aqui O que você quiser Esse é Manelzinho dos Teclados, gente Esse cara aqui Quem quiser contratar, qual é o número? É Oito meia, DDD Nove, oito, oito, vinte e oito Cinco, nove, zero, um Oito, oito, vinte e oito Cinco, nove, zero, um Cinco, nove, zero, um Oito meia, DDD Nove, oito, oito, vinte e oito Cinco, nove, zero, um Manelzinho dos Teclados Muito bem Arrocha pra gente, vai Bora Chama Vai Novinha, faz o meu tempo Porque eu tô de olho em tua Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarde Doido pra fazer Sabe o que é? Hoje que eu fico com você Novinha, faz o meu tempo Tchá Tchiquitú 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 Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô tocando Tô tocando Doido pra fazer Sabe o que é? Hoje que eu fico com você Vai Manelzinho dos Teclados Alvinha dos Teclados Tchá Novinha, faz o meu tempo Que eu tô de olho em tua Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando Doido pra fazer Sabe o que é? Chama Vem Marinha, faz o meu tempo Que eu tô de olho em tua Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tchiquitú 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 Doido pra fazer Sabe o que é? Hoje que eu fico com você Vai Chama Vai Vai Você é pra arrumar Você quer Onde se apaixonar Você é pra arrumar Você quer Onde se apaixonar Vai Joga Sem você Só Só Tchiquitú Só vai se for Tchapr 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 Vai, vai, chama Se você é do sapo, ó É, rapaz, é um verdadeiro showman Manelzinho, cara, eu queria agradecer demais Prazer todo meu A tua atenção de ter vindo aqui Eu quero que você vá pro estúdio lá do 100% Forró Rapaz, na hora, vou fazer Lá são duas horas, acaba metindo dentro Vou levar uma cantora Pronto, vai lá, viu Ó, eu queria agradecer a você pela presença Prazer todo meu, amigo Só mais uma vez, quem quiser contratar É, quem quiser contratar, manda as unhas tecladas 86988285901 É isso aí A gente já rodou 16 estados durante 17 anos O Centro Centro de Fortaleza foi a 16 estados E evidentemente, eu centro de Fortaleza Sempre estou por lá, fazendo matérias Eu quero que você Esse cara vai estar de volta aqui no Piauí Com o Forró Balança Neném Nos festeios de Valença Dia 23, no Forró das Antigas, junto com o Catuaba Cavalo de Pau E também, painel de controle Estou falando de O Mariano Forró Balança Neném Você confere o bate-papo com ele lá no estúdio dele em Fortaleza Vamos lá 100% Forró Olha, na passagem do 100% Forró aqui para o Fortaleza Eu não poderia deixar de passar para falar com o meu amigo Meu irmão Mariano, cantor Eu costumo sempre chamar de Clávio Não tem tempo, não tem como É, Clávio Mariano É isso mesmo Toda turma aí do 100% Forró De agradecer mais uma vez Sempre por você quando vem aqui em Fortaleza Passar aqui no nosso estúdio Nossa produtora Para a gente poder trocar uma ideia E aí vem novos projetos Vem coisa boa Vem filho Vem também aí Uma turnê com o Balança Neném Que a galera pode ficar logo sabendo Carnaval São João Final de ano A gente vai estar Estar preparando umas coisas aí do Balança Neném E se Deus quiser A gente vai dar uma rodada aí Pela Piauí Pois é, essa é a novidade Porque o Mariano Ele tem os direitos autorais agora Do nome Balança Neném Que foi ele exatamente o grande cantor Lá no comecinho dos anos 2000 Isso E esse nome está oficialmente agora atrelado ao Mariano A gente fez uma negociação aí, né Conseguimos o nome E graças a Deus está liberado para a gente poder usar Nós vamos fazer umas turnês aí Colocar umas músicas novas aí No mercado também Eu acredito que a galera vai gostar É quem diz que um homem tem seu jeito de amar É diferente da mulher Pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante é amar Já tomei noites por você Já virei noites pensando em você Já dormi a abraçar com a palça Beijando e pedindo Pra sonhar com você Já virei noites pensando em você Já dormi a abraçar com a palça Beijando e pedindo Pra sonhar com você A gente namorou e entregou Foi bom no tempo de namoro Sem usar a grande vizinha Se ninguém sabe o que aconteceu O que foi que deu Ela ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Que serão cubaça e ficou barrigudinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Ai, 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 foi uma escapadinha Que serão cubaça e ficou barrigudinha É o Mariano É o Mariano Sem você não me verei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Sem você não me verei Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que ele escreva O amor está por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor 100% protegido Seu carro só fica e a sua monta se você entrar em contato 3303-9808 Proteca Brasil O nosso patrocinador São mais Aqui está 40 Mas pode atualizar que já tem um outro VT Mais de 50 mil associados em todo o Brasil Proteca Brasil Olha Aí você tem furto Você está protegido de batida, de capotamento, de perda total Você tem reboque 24 horas É muito demais Principalmente pra você mulher É a partir de 100 reais o carro popular e 50 reais moto Então se você quer Porque às vezes você está com um sonzinho desse aqui E você fica desapercebido Puf, bateu Chama a Proteca Brasil Coloca o VT A Proteca Brasil acredita que proteção vai além das estradas Por isso convidamos você, nosso cliente A vir com a gente espalhar amor e esperança Ao manter sua mensalidade em dia Você não apenas protege o seu veículo Mas também estende a mão a quem precisa Parte da sua mensalidade será revertida em doações de brinquedos Destinados a crianças carentes Vamos juntos fazer um final de ano cheio de luz Para quem realmente precisa Vem com a gente fazer o bem A Proteca Brasil agradece você, cliente Que ficou conosco o ano inteiro Neste fim de ano vamos celebrar fazendo o bem Ajudar quem precisa e agradecer Em 2024 continuaremos fazendo a diferença Sempre pensando em você e com você Feliz Natal E um feliz ano novo repleto de realizações Proteca Brasil, desde 2010 cuidando do que você mais valoriza Meu amor, teu calor É brisa do mar Tu faz navegar Nas ondas do teu corpo Espuma do mar Sol da tua boca Te provei Quando fui te beijar Sereia do mar Sereia do mar Assim que provei do seu veneno Me senti vencido e dominar Vi que o mundo era tão pequeno Nos olhos de um homem apaixonado Se eu estava no mar Você estava em meu pensar Se eu estava no céu Você vinha me buscar Se eu estava sonhando Te ouvir e chamando Pra gente se amar Sereia do mar Se não me ama Volte pra mim, amor Que passou, passou Vou lembrar Assim é o nosso amor O brilho na escuridão Não há rancor Que volte atrás Já passou E os enchentes Um vulcão Te envolvendo Um amor Que não tem fim Te quero tanto bem Não sei porquê que acabo Sem insistir E amor Vem me ver, meu bem Te quero tanto Eu te chamo anjo O que partiu Nem o homem era eu Oh, meu bem Que passou E os enchentes Um vulcão Te envolvendo Um amor Que não tem fim Te quero tanto bem É sucesso É 100% Estamos chegando Na reta final Dessa nossa primeira transmissão Primeiro agradecer a Deus Porque Foi uma transmissão Que a gente Fez Já em cima Sem muita divulgação Agradecer A equipe Do meu amigo Tiaguinho Da Cana Produções Que é a nossa parceira Sempre nas transmissões O Manin O Wesley Enfim Toda a galera Que ajudou aqui A fazer O Eduardo Na produção Meu filho Arthur O Guilherme Também que está aqui Hoje Acessorando a gente Queria agradecer muito Por esse primeiro Objetivo alcançado Nós iremos fazer Mais três transmissões Em nome do governo Do estado do Piauí Da Secretaria Estadual de Turismo Estamos chegando Ao final E dizer para você Que no ano de 2024 Com fé em Deus Ele virá Nós teremos muita saúde Para poder vivê-lo Estaremos completando Dezoito anos De 100% forró Já agradeço A você que está em casa Assistindo a gente Que nesses dezoito anos Por algum momento Já assistiu a gente Algumas das entrevistas Que nós colocamos aqui Vocês sabem que fazem parte Dessa nossa trajetória Fica com Deus Para a gente encerrar Gleito São Gavião Até a próxima Se Deus quiser Mulher tem que ser bonita Robusta, gostosa e boa Seja loura ou morena Não tem nada a ser coroa Um filézinho de bumbum Sendo na medida insata Digo assim, mas foi mulher É gostosinha, hein, meu gavião É tchaca, tchaca, namo, tchaca Tchaca, 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 tchaca Namo, tchaca, tchaca, tchaca Namo, tchaca Tchaca, 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 namo, tchaca E bota é pra voar as cascas Eu na medida é graxa Eu danço, forrola, baga, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Sou do amor e vou rodar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Bagdá Vem a sua mão, precisa vem dançar Quero ver tristeza Vem a noite é nossa, até o sol raiar Tô doidão, tô que tô no meio do salão Tô doidão, tô doidão Tô que tô no meio do salão Ai meu gavião! No calor do teu corpo Nas ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz um sentimento Acende um desejo Nosso amor não é momento Provo mel quando te beijo Quando essa canção tocar Pense de qualquer lugar Que não esqueça um só momento Esse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você O nosso amor é infinito Repleto de prazer Galera do 100% Forró Meus parabéns Felicidades 17 anos de muita história Muitos bastidores Muitos eventos Eventos que vocês Cobriram de uma forma excepcional Com um olhar diferente Que o 100% Forró tem Fala aí Odis Ribeiro Parabéns meu querido Eita é anos demais Rapaz Anos e anos Que Deus abençoe mais e mais você E o 100% Forró Tamo junto 100% Forró É nós A bestada Era do 100% Forró Comandante Jânio Avião Pede pra eu tocar minha música Viu com força aí Tamo junto Valeu Charlie Almeida aqui A sua rainha do brega Passando para parabenizar Meu parceiro Eudes Ribeiro Pelos 17 anos Do 100% Forró Gratidão pelo carinho Tamo junto Edson Gavião na área E eu faço parte dessa história Alô galera Nós somos do Forró Real E muito real no coração Viu galera Valeu galera Tamo junto Um abraço Aqui é o Fernandes Do Bond do Brasil Tô passando aqui Pra mandar um abraço especial Pra meu amigo Eudes Ribeiro E parabenizar E 100% Forró E a gente junto sempre Grande abraço E parabéns meu amigo Fala minha galera linda Do Piauí De todo o Brasil Sou Elias Monquibel E eu também faço parte Do 100% Forró Sucesso 100% Forró Oi gente linda De Teresina Meu Piauí querido Mel Rios aqui Passando para parabenizar O programa 100% Forró Do meu queridíssimo Eudes Ribeiro São 17 anos de história 17 anos valorizando O nosso Forró Que a gente tanto ama Gratidão Eudes Fala galera do 100% Forró Nós somos os Cavaleiros do Forró Beijo grande Porque Cavaleiros do Forró É inesquecível Alô galera Caio Costa na área Também estou na programação Do 100% Forró Com meu parceiro Eudes Ribeiro Vaqueiro Vaqueiro Jean Mota Passando aqui Para dar os parabéns Ao programa 100% Forró Comandado pelo meu amigo Irmão Eudes Ribeiro Pois é 17 anos de muito sucesso E só você mesmo Para fazer um programa Como esse E aí galera Aqui quem fala é Reno Dono dos hits Estou passando para mandar Um beijo Para todos vocês E para parabenizar O 100% Forró Pelos 17 anos De trajetória Meu amigo Eudes Ribeiro Parabéns pelo comando Desse veículo maravilhoso Que leva a nossa música Autêntica Nordestina Da raiz Para os quatro cantos Do mundo Viu Batista Lima Passando aqui Para parabenizar O 100% Forró Meu amigo Eudes Você mora no meu coração Todo Piauí Todo Brasil Que acompanha Pelas redes Quero agradecer Desde já Obrigado aí Pela oportunidade Pela amizade E olha Parabenizando Sempre e sempre Meu compadre Eudes Ribeiro 100% Forró Olha a Suzy Navarro Que passando Para desejar aí 17 anos De muita história De muito forró E que honra minha Poder fazer parte Dessa história Do 100% Forró Eudes Ribeiro Meu amigo Um beijo Um abraço Que Deus te abençoe Muito Te amo Olá meu amigo Eudes Ribeiro Olá galera Do Piauí Teresina Eu sou o cantor José Orlando O pistoleiro Do amor Passando aqui Para parabenizar O meu amigo Eudes Ribeiro E o seu programa 100% Forró Bora Eudes Ribeiro E o João Pedro Passando aqui Para parabenizar Os 17 anos Do 100% Forró É isso aí A máquina quente Do sucesso Alô meu povo Aqui quem está falando É o Cantor Alisson Rosa Passando para dar os parabéns Pelos 17 anos De 100% Forró Eudes Ribeiro Parabéns meu irmão Esse trabalho maravilhoso Que você tem feito Eu que tive o prazer De poder passar aí No programa Várias vezes Né No Piauí Que tanto Me acolheu Tanto teve com Alisson Rosa Eudes Ribeiro Meus parabéns Espero estar aí Mais Espero que o programa Dure cada vez mais Porque tem um grande significado Fala gente Minha querida nação Forrozeira De Teresina Piauí Esse estado querido Eu sou Forrozeiro baiano Adelmário Coelho Estou aqui Para abraçar O querido amigo Irmão Eudes Ribeiro Que está no comando De um programa Fantástico De valorização Da nossa cultura Popular nordestina O nosso forró É o 100% forró Eudes querido Abraço a você A toda a sua equipe A toda a minha nação Forrozeira Que prestigia aí No Piauí Que maravilha Ter um programa Que completa 17 anos 100% forró Todos os sábados Com reprise Aos domingos Oferecimento Somos Protecar Somos Brasil 100% forró É uma pancada 100% forró Forró da melhor qualidade Sucesso Desde 2006 Eudes Ribeiro 100% forró Eudes Ribeiro Eudes Ribeiro